Música Então, o maior diferencial da portuguesa eu acho que é o clima, o clima bom aqui que o time aqui favorece Favorece aqui um clima bom, um clima mais descontraído, um clima leve Claro que o clima também é responsável, quando precisa tem os seus momentos de cobrança, tem o momento de ser sério Mas é um ambiente que é muito acolhedor, acho que quem vem com a portuguesa aqui acaba gostando, se apaixonando pelo clube, pela cidade também E acaba tendo esse diferencial jogar aqui na portuguesa É, das outras temporadas, eu estou aqui desde 2020, então foi em 2020, 2021, 2022, a gente não tinha uma situação tão favorável como é agora Em 2020 eu vim depois da pandemia, ainda faltavam aqueles 3 jogos do Paulista que a gente não conseguiu classificar Depois em 2021 e 2022 nós ficamos na parte de baixo da tabela E esse ano finalmente a gente está brigando por coisa grande, estamos brigando na parte de cima da tabela Estamos brigando literalmente pelo acesso Então é uma fase, uma situação que está favorecendo muito Está brigando na parte de cima, uma coisa que eu não tinha vivido aqui na portuguesa E a expectativa é muito grande para que a gente alcance os objetivos Na verdade a gente tem que ter um psicológico muito forte, né? Porque depois da gente não tem mais ninguém para salvar A gente sabe que o goleiro simplesmente não pode falhar A gente não tem o direito de errar Então, muitas vezes quando passa o gol lá no programa esportivo, só passa o goleiro tomando o gol Não passa tudo o que aconteceu para poder chegar naquele momento derradeiro ali do gol tomado Então, muitas vezes acaba estourando mais no goleiro Quando se toma um gol, quando se tem um resultado negativo Eu acho que muitas vezes acaba caindo no goleiro assim Eu acho que muito por causa disso, né? Mas a profissão que eu escolhi, a profissão que eu amo Eu nunca nem tentei jogar na linha É uma coisa que eu sempre quis desde criança É o que eu mentalizei, olhando meu pai jogando na VAR Olhando os goleiros na televisão É uma coisa que eu sempre quis e me sinto realizado de ter me tornado um goleiro profissional E de poder estar vestindo a camisa portuguesa Eu acho que o pessoal que ficou, os remanescentes, acho que tem uma parcela boa Que são pessoas agradáveis, são pessoas de grupo Então, que fizeram com que os que chegaram se sentissem à vontade, se sentissem em casa Se adaptassem o mais rápido possível ao clube Então, o que favorece esse clima saudável, esse clima favorável que a gente tem aqui dentro O pagode é forte aqui, é o nosso grupo aqui Tem o Maurício ali no pandeiro vai bem O Carlos Alberto ali, a percussão nossa ali é boa pra caramba Aí todo mundo chega, todo mundo canta Tem o Ferro que todo mundo já sabe, já chega pra resenha Puxa, manda o pessoal chegar nas palmas É uma parte bem legal que a gente tem aqui E descontração que acaba aproximando bem o grupo Resenha... Pô, ele fala... De jogador assim tem o mais... O que mais chama a atenção, que me arranca risada demais é o Ferro Porque o Ferro vem... Hoje ele é na comissão, mas ele vem pra resenha Ele puxa, ele dança, canta, quer puxar um tom mais alto É engraçado demais E Ranzinda tem aí, no time tem uns dois ou três aí Acho que o Lucas Silva, pra ele falou aqui, ele até se nomeou alguns E realmente ele é um dos mais Ranzinda Tem outros também Mas é um time bom, assim como eu disse É um time bom de se conviver É um time legal, de ambiente agradável Que é legal de estar aqui Aqui eu já tinha trabalhado com o Cris Já estava aqui, o Ferro ainda peguei ele como jogador no final de 2020 E agora como comissão São os dois ali que auxiliam o Sérgio e tem nos ajudado bastante O Melo que é responsável direto por nós goleiros, que é um grande profissional Tem nos deixado em alto nível Com sessões de treinamento ali que tem nos ajudado muito O Porto também, desde quando eu estou aqui, é equipador físico também Tem deixado a rapaziada bem aí de caixa, pra poder correr o jogo todo Tem o pessoal ali do staff ali, o Joe, o Mungu, o Léo também auxiliar Então é uma rapaziada legal, fora o Sérgio, que é o nosso comandante Que montou esse elenco E é um cara que dispensa comentários com a história dele no futebol como goleiro, como treinador Então, assim, eu falei até um dia aqui que é o engrenagem Tem que funcionar todo mundo Desde a comissão, o pessoal ali do staff, os jogadores, diretoria Todo mundo funcionando bem ali, a gente se torna muito forte Torcedor associado, venha, nos ajude A Portuguesa precisa do apoio de vocês, precisa do apoio do associado Inclusive também do torcedor nos jogos Aproveito pra convocar e venha nos apoiar nos jogos Agora, fase decisiva, que nós estamos entrando Fase de mata-mata Vocês são muito importantes pra gente Então, venha, compareça, faça um caldeirão aqui no Urico Mursa Que eu tenho certeza que nós vamos alcançar o nosso grande objetivo, que é o acesso Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado, vamos lá